Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, o canal vem crescendo muito graças a vocês. Hoje a gente vai falar sobre dois reforços que está bem próximo de assinar com o Botafogo, um é o Matheus Babi e o outro é o Caio Dantos, mas vamos falar primeiro sobre o Matheus Babi, 22 anos, jogador que cria do Macaé, fez alguns gols no campeonato carioca, um inclusive em cima do Botafogo, um jogador que é alto, tem mobilidade, é um jogador que joga como nove e é uma aposta, é uma aposta que a gente espera que dê certo, um jogador novo, que não vem com um salário astronômico, mas o Botafogo está trazendo uma aposta e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro exige jogadores de qualidade. Vamos aguardar, é um jogador que mostrou qualidade no Macaé, mas a camisa pesa e a gente espera que ele consiga desenvolver um bom trabalho no Botafogo. O Botafogo já espera a reapresentação dele, junto com os jogadores para treinar, já como vou acabar essa situação do coronavírus e vamos aguardar. Caio Dantas, Caio Dantas já é mais experiente, tem 27 anos, ele só começou a fazer gols a partir como ele defendeu o Botafogo de São Paulo na Série C. Ele fez 10 gols no Campeonato Brasileiro da Série C e ganhou uma repercussão. Depois ele foi para o Cuiabá no passado, fez bons jogos pelo Cuiabá, o Cuiabá também enfrentou o Botafogo na fase da Copa do Brasil, jogou bem, fez 13, 14 gols. Nesse ano veio para o Boa Vista, o Boa Vista que faz um bom campeonato carioca, chegou na final da Taça Guanabara e faz uma boa Taça Rio. E nesse ano já fez 7 gols no Campeonato Carioca antes da paralisação. O contrato dele se encerrou devido à situação do coronavírus. Então muitos contratos de jogadores foram se encerrando, porque muitos times cariocas não têm outras competições. Então faz um investimento para disputar o Campeonato Carioca e acaba liberando os jogadores. Então ele vem de 3 anos balançando a rede, mas nenhum em algum grande clube do futebol brasileiro. É uma aposta também, a gente espera que dê certo, ele parece ser um jogador mais maduro do que o Matheus Babi, mas também vem com investimento zero e o Botafogo está apostando nesses dois jogadores. Um tem 22 anos, que é o Matheus Babi, e o outro tem 27. Mas o Caio Dantes só conseguiu jogar a partir de 2018 para frente. 2018 fez 10 gols no Botafogo de São Paulo, depois fez 13, 14 gols no Cuiabá no passado, que teve bastante destaque, e esse ano já fez 7 gols no Campeonato Carioca pelo Boa Vista. Vamos aguardar, não é também querer jogar contra o Botafogo, não tem muito dinheiro, e tem que saber ir bem nesses jogadores que estão sendo destaque do Campeonato Carioca. Eu vejo muitos jogos dos outros times cariocas, time pequeno, e muita gente fala, por que o Botafogo não traz esse jogador? É muito melhor do que o Igor Cássio, é muito melhor do que o Rafael Navarro. Então é agora a hora desses jogadores mostrar para que veio e para vestir a camisa do Botafogo e jogar a bola, jogar o que eles vêm jogando no Campeonato Carioca. A gente sabe do peso, sabemos, mas eles também têm a ambição de decolar na carreira, ganhar mais, ou ter algum objetivo profissional, então a gente espera que eles não sintam o peso da camisa e possam ajudar o Botafogo nesse ano de 2020. Valeu galera, qualquer novidade de Matheus Babi e Caio Dantes eu trago aqui de novo no canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.